Música Permitida a importação de canabidiol para a criança que sofre de epilepsia. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão da Justiça Federal e pela primeira vez permitiu a importação direta de canabidiol, medicamento extraído da planta canabis sativa. A decisão também proibiu a União de destruir, devolver ou impedir que o medicamento importado chegue ao seu destino. De acordo com o processo analisado pelos ministros, o pedido de autorização de importação do remédio foi feito por um casal de Pernambuco que tem uma filha com paralisia cerebral. A criança sofre de epilepsia intratável e tem em média 240 crises epiléticas por mês. Como outros tratamentos não adiantaram, os médicos indicaram o canabidiol. O medicamento não está disponível no Brasil e por conta disso, os pais decidiram importar o remédio por conta própria. Diante da proibição da importação, eles entraram na Justiça para garantir o acesso ao canabidiol. No STJ, o relator do processo, o ministro Francisco Falcão, não aceitou o recurso da União que alegou que somente a Anvisa poderia autorizar a importação do medicamento. O ministro destacou que não se mostra razoável a conclusão de que a garantia de acesso aos medicamentos deva ficar restrita à Anvisa e que, por vezes, o acesso aos remédios só não acontece por entraves burocráticos e administrativos que prejudicam o direito fundamental à saúde. O Norberto Fischer também teve que recorrer à Justiça para garantir a importação do canabidiol para a filha Anny. Ela nasceu com uma síndrome rara, a CDKL5. As crises epiléticas eram constantes. A Anny foi a primeira pessoa no Distrito Federal a ter autorizado a importação da substância. O medicamento só trouxe benefícios a ela. Em nove semanas, a Anny passou de ter 60 crises por semana e nove semanas de uso do medicamento ela zerou. Ela não tinha mais crises convulsivas. E isso nunca tinha acontecido antes. Para o Norberto, é preciso desburocratizar o acesso das famílias ao canabidiol. Se uma família precisa recorrer à Justiça para conseguir ter o seu direito à saúde garantido, significa que as instituições ainda estão atuando de forma burocrática. Então a gente precisa rever os processos, precisa reavaliar o que é ou não é prioridade para que as pessoas não precisem ir atrás da Justiça para garantir o seu direito.